Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para aprender inglês com o filme 50 tons mais escuros. E dessa vez, não será com música, mas com algumas cenas do filme que eu selecionei. E você vai aprender algumas expressões que você vai conseguir aplicar para o seu dia a dia. Vamos lá? Então, nessa cena você ouve a garçonete falando E ele falou E depois de novo Então, se você quiser desejar uma pessoa feliz aniversário, é só falar E a pessoa agradece falando E no início ela falou E aí, sure, é claro. Ana, hi! E ela falou It's so good to see you again Se você quiser falar é bom te ver novamente It's good to see you again Se você quiser intensificar é tão bom It's so good to see you See é o verbo ver See you ver você again novamente E quando você quiser apresentar uma pessoa para alguém, você fala Deixa eu te apresentar fulano Não é assim que a gente fala? Então, let me introduce to you É o que você acabou de ver na cena Ela fala Ana, let me introduce to you My good friend Helena Ana, let me Deixe-me Introduce to you A apresentar para você Minha amiga Helena My good friend Helena Se você não conhece a pessoa, você pode falar, por exemplo Prazer em conhecê-lo Nice to meet you E a pessoa pode responder de volta Nice to meet you too No caso delas, elas já tinham se conhecido lá no baile de máscaras E ela falou We met at the masquerade We met Nós nos conhecemos Ou nós nos encontramos No baile de máscaras E ela foi e respondeu Yes Nice to see you again Lembra que anteriormente a gente viu a expressão It's so good to see you É uma outra forma de falar Bom te ver novamente Nice to see you again Quando eles vão se retirar Christian fala Excuse us Se você quiser pedir licença Com licença Pra sair, você fala Excuse me Como Christian pediu licença Pra os dois Ele falou Excuse us É assim que você fala E ele tinha um anúncio importante pra fazer Então ele bate na taça de champanhe E fala I have an announcement to make Seja qual for o anúncio que você quer dar Que é de grande importância É essa frase que você usa I have Eu tenho An announcement to make Uma coisa importante pra falar Ele diz I asked her to marry me And she said yes I asked É eu pedi Asked É o passado do verbo ask Que é pedir Ask é um verbo regular Como é que eu sei? Porque o passado dos verbos regulares Você faz colocando ed no final Então I asked her Eu pedi a ela To marry me Para casar comigo Ou pedi a mão dela em casamento A tradução você que dá Mas quer dizer isso And she said yes E ela disse sim Said é o passado do verbo say Que é o verbo dizer Contanto é um verbo irregular Porque o passado Não tem ed Então você tem que estudar Então você tem que estudar E memorizar E quando as pessoas foram dar os parabéns Eles falavam Congratulations Então se você quiser Dar os parabéns Para alguém que está Por exemplo Se formando Se casando Você pode falar Congratulations Se você quiser dar os parabéns Para alguém que está Fazendo aniversário É happy birthday Mas se você quiser Dar os parabéns Para alguém que está fazendo Por exemplo 10 anos de casado Aniversário de alguma coisa Você fala Happy anniversary Entendeu a diferença? Happy birthday Quando você quer falar Feliz aniversário Happy anniversary Quando é aniversário De alguma coisa E congratulations Tipo assim Parabéns Para algo conquistado Quando ela diz You don't care about Christian Você não se importa com Christian Quando você quiser falar Eu não estou nem aí Eu não me importo Eu não ligo Você fala I don't care Como ela falava com Anastasia Falava você Então é You don't care Como ela não se importava com algo É about You don't care about Christian E ela completa falando He will see that Ele vai ver isso He will Ela fala He'll He'll É a contração de He will He will see that Ele verá isso E ela falou I will make sure of it Ela fala I'll I'll É a contração de I will Que indica que o próximo verbo Está no futuro I will make sure Eu vou me certificar disso Disso o quê? Que ele vai ver Que você não se importa com ele She is just The next one in line She is just Ela é apenas The next one A próxima In line Da fila E para finalizar a expressão Get out of my house Saia da minha casa E você quer falar Saia do meu quarto Get out of my bedroom Saia da minha vida Get out of my life Saia do meu coração Get out of my heart Get out Get out Saia Of my Da minha Do meu Aí você completa O que é que você quer dizer Então é isso aí A gente se vê na próxima aula Com 50 tons mais escuros E a gente se vê na próxima aula Saia do meu portanto Sai da minha